A agenda de inaugurações em Caxias foi extensa. Três unidades básicas de saúde, uma quadra poliesportiva e uma UPA foram entregues. Tudo começou pelo bairro Mutirão. Aqui a unidade básica de saúde foi toda reformada e conta com consultórios médicos e odontológicos, salas de observação e vacinação, espaço para inalação e recepção para triagem. Um detalhe é que a unidade foi erguida na gestão do então prefeito de Caxias, Humberto Coutinho, em dezembro de 2005. Outras duas unidades como esta foram entregues à população da cidade. Esta aqui no bairro Piquezeiro e esta outra na Vila Arias. Em clima de descontração, o presidente Humberto Coutinho brincou com o deputado Ricardo Rios e chegou a medir a altura do colega de parlamento. As entregas foram acompanhadas por muitas pessoas e os benefícios se estenderão a toda a comunidade, como lembrou o deputado Ricardo Rios. Com o apoio do governo do estado, o governador Flavidino, esta UPA que é padrão, que é referência, não só para Caxias, mas para os estados. E hoje também nós participamos da inauguração, da reforma e aplinação de três UBS, também de uma quadra, um ginásio poliesportivo. E toda vez que eu venho em Caxias, são tantas mais inaugurações e inaugurações, que só quem ganha é Caxias. E está então, que é o carinho e o trabalho que o Tomberto e a doutora Cleide tem para o Caxias. No bairro Nova Caxias, a entrega da quadra poliesportiva no Colégio Municipal Antônio Rodrigues Baima também foi marcada pela alegria dos estudantes, que agora irão contar com um espaço apropriado para a prática desportiva. E mais uma vez, um momento de descontração. O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, cobrou um pênalti. O mesmo fez o deputado federal Rubem Júnior, que destacou a entrega das obras à população caxiense. É uma quadra coberta numa escola que tem 657 alunos, que ajuda no contraturno escolar, ajuda a manter a criança praticando atividade física, tirando da rua, e isso tudo é dando maior dignidade. Aqui em Caxias é a prova de que as parcerias dão certo. Aqui é uma parceria da Prefeitura com o Governo Federal, a UPA é uma parceria com o Governo do Estado, e que dessa forma vai se construindo cada vez mais uma Caxias melhor. Mas sem dúvida alguma, o ponto alto das inaugurações foi a entrega da UPA Dr. Fernando Vieira Chaves, no bairro Pirajá. A unidade homenageia o médico e político da cidade. Aqui foram investidos 5 milhões e 300 mil reais. Ao todo, a UPA aqui de Caxias conta com 21 leitos. Seis deles estão aqui neste espaço, que é chamado de ala vermelha, e que conta com equipamentos especiais, como este respirador. Aqui também tem equipamentos de monitoramento cardíaco. O bom é que aqui na UPA os pacientes ainda vão poder contar com exames clínicos, exames médicos e também exames de raio-x. Além disso, o secretário de Estado da Saúde lembrou que esta é uma forma de descentralizar a saúde no Estado. A saúde de Caxias com essa UPA passa a integrar um sistema que a gente tem montado, do hospital macro-regional, juntamente com a ajuda, a maternidade e mais a unidade de pronto-atendimento. Com isso, a gente fecha a saúde da região. A gente passa a ter uma unidade de pronto-atendimento e um hospital macro de referência para as pessoas que eventualmente venham dirigidas da UPA ao macro-regional. Durante a entrega da UPA, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão fez um pronunciamento destacando os ganhos para a região de Caxias. e visitou as instalações da unidade, que deverá atender aproximadamente 400 mil habitantes. Realmente, com parceria com o governo do Flávio Dino, a saúde de Caxias está melhorando o dia que passa. Hoje mesmo, com a presença do secretário de Saúde, do Carlos Lula, estamos na grama 1 para 3, que é uma ruptura do Maranhão, totalmente equipada, com vinho de constado. Tenho certeza que Caxias e toda a região vai ganhar um 100 de saúde por excelência. Obrigado. 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 Obrigado.